Eu tô super gostando, eu vou dar uma chifrada, dá uma chifrada, dá uma chifrada. Ah, mas você quer ser chifrado? Um pouquinho. Vai, fala a verdade. Quem vai chifrar primeiro? Você não. Fala. Então eu vou chifrar primeiro. Pá. Ai, que ódio. Um, dois, três e já. Ah, eu ganhei, se fodeu. Ele perdeu. Vou pegar quem tiver do meu lado. Foi tipo assim, ah, tá bom, ajeite o ninho. Peguei, trá, infalível. Mirais teu ovo. Remela? Tô olhando. Dorme, bem dormido. Tipo assim, se era pra tombar, tombei. Se deixar, tombo novamente. Não. Andressa, você ganhou no Paroípa do Alan e agora tá querendo furar o zóio dele? Sim. City names. Felipe. Uou. Andressa, alguém na casa pegaria o Felipe? Com cerveja. Quem? Eu. Tamo chifrando meia casa. Venha. Valeu, Are You The One. Bora ensinar a coreã dos galhos. Tamo junto. Hihi! E aí galera, o vídeo acabou, mas não fica triste, não fica triste não. Clicando aqui, você não perde mais nada do que tá rolando na MTV. As tretas do Adotada, a pegação do de férias com ex, e obviamente eu, mais 21 solteiros na quarta temporada de Are You The One Brasil. Não é pouca coisa não, né? Então se inscreve no canal, só clica aqui ó. Clicou já? Ó, já tem um logo na minha frente e você nem clicou ainda.